Banksters! É o nome do jogo que você vai colocar no seu radar, combinado? Olha, melhor que isso, você vai jogar ele comigo, sério, sabe por quê? Ele é gratuito, play to earn, NFT e nesse exato momento que você está assistindo o vídeo, se encontra em beta teste. Com recompensa, aqueles que ficarem melhor classificados no ranking têm chance de ganhar box de NFT valendo 100 doll. E eu vou mostrar todo o passo a passo para você chegar até esse momento. Tem um detalhe muito importante, eu nunca vi um jogo desse aqui no canal, pode pesquisar que eu nunca vi mesmo, não está copiando nenhum outro jogo. O estilo dele é super interessante, como você viu o layout, banqueiros vão negociar criptomoedas. Essa negociação de criptomoedas, ela será feita com outros jogadores em tempo real, mas existem equalizadores que podem melhorar os atributos do seu personagem NFT. Como é beta, você pode testar de tudo, não tem problema nenhum. Depois do lançamento oficial, continuará sendo gratuito, só que o seu personagem não NFT. Então, olha só, a melhor hora para você começar é agora, sabe por quê? Se você ganhar um NFT no lançamento oficial, já será possível farmar token completamente gratuito, porque você se classificou dentro do ranking. Como você pode observar aqui acima, isso é um PVP. Pessoas vão estar negociando os tokens reais dentro da plataforma através de uma inteligência artificial. Essa aqui, por exemplo, é a minha conta que eu criei para poder ruxar no beta. Ali acima tem um play, já vou mostrar para vocês que seria jogando com alguns outros jogadores. A parte do lobby, onde você vai observar os seus personagens. No caso, lembra que é teste? Então, você vai ganhar vários personagens ao longo. Mas depois do lançamento oficial, só aqueles que tiverem aonde? Dentro desse ranking aqui. Mas antes é preciso apresentar para você o site oficial para você compreender melhor. Antes mesmo da gente entrar no site oficial, eu queria que vocês observassem o ex do Banksters, porque aqui haverão inúmeras oportunidades para vocês participarem de eventos, airdrops e do Zile. Eu vou mostrar para vocês, mas vamos supor que depois que eu fiz esse vídeo, lance mais eventos. Passa aqui para você ter oportunidade gratuita de ganhar NFT. Esse aqui é o site oficial, o link vai estar na descrição. Lembra? Gratuito. Então, já começa a testar o jogo. Simulador de negociação para aprimorar sua experiência com criptografia. Que legal, Siles. Então, além de um jogo, eu vou aprender sobre tokens? Sim, vai aprender sobre tokens. Ali ao lado, você já observa. Grátis para jogar. Plataforma de treinamento. É uma plataforma projetada para uma compreensão mais aprofundada sobre negociações de cripto. Você pode aprender gratuito. Não preciso nem citar os parceiros. Amazon, Luna, BNB, Unity e muito mais. Aqui acima, você consegue observar que é um simulador em tempo real, jogando com outros jogadores. Jogue para aprender simulação de mercado em tempo real, aprendendo e fazendo competições online. Competir com outro usuário na tabela de classificação melhora suas habilidades de tomada de decisão para obter uma compreensão intuitiva do mercado criptográfico. Você vai se deparar com três funcionalidades dentro do jogo. Mineração. Os jogadores estão equipados com uma capacidade de minerar no jogo. Já está aqui do lado minerando. Execuções de investimento. PVP. Os jogadores usam a moeda do jogo para prever tendências e aplicar suas habilidades junto com seus banksters. O que no caso seria aquela opção ali, play bem chamativa. Você vai escolher a sala e vai competir contra outros jogadores. E também tem a parte de cunhagem, que significa criação de novos NFTs banksters. Como é um jogo criptográfico, ele abrange duas possibilidades, tanto para iniciantes quanto para veteranos no mercado. Iniciante por quê? Ambiente seguro, grátis para jogar, simulador e negociação semelhante a um jogo. Ou seja, torna divertido a negociação. Já para os veteranos, aprofundamento do conhecimento, competição, gerencio, mercado e comunidade pró. Sabe qual é a diferença inicial? O iniciante não vai gastar nada. Aquele que é veterano vai achar que já possui habilidade para poder fazer um PVP contra outros jogadores. Então, depois que lançar oficialmente, você é um iniciante? Joga gratuito. Aproveita o máximo que tem gratuito. Você é um veterano? Usa suas habilidades. Por isso que eu nem preciso mencionar que isso aqui é dica de investimento e aconselhamento financeiro. Estou trazendo várias oportunidades gratuitas de ganho. Agora, se você é habilidoso, desejo boa sorte para você. Quer saber mais sobre a equipe de desenvolvimento? Vá até o LinkedIn. Só parceiro gigantesco. E no finalzinho do site, você consegue observar todo o roteiro, onde eu destaco o que está por vir agora no segundo trimestre. parcerias com o Sexy Dexy, colaboração com plataforma educacional, isso é muito bom, lançamento em outros idiomas, novas habilidades, auditoria, novas parcerias educacionais, 50 mil usuários que é a meta para eles alcançarem e novas ferramentas analíticas. E por fim, você consegue observar todas as redes oficiais. Onde eu destaco para vocês o Telegram Global. Observa que já tem 17 mil pessoas. E só para você ter uma noção como essa informação é nova, dá uma olhadinha aqui no Telegram BR. Nem quero me meter dizendo qual é a melhor rede social deles, mas pessoal, Twitter, mano. Olha, eu vou apresentar para vocês o airdrop. Como que eu fiquei sabendo do airdrop de todos esses eventos com chance para ganhar NFT? Aqui no Twitter. Então vamos aproveitar que eu estou aqui. Olha esse evento de 100 mil USDT em NFT. E só vai poder participar desse evento quem estiver jogando, irmão. Lembra lá do início do vídeo, completamente gratuito? O período desse aqui vai ser de 4 de abril a 17, serão mil usuários recebendo recompensas em NFTs. E existem 7 raridades de NFT. Qual é a diferença, Salles? Quem jogar o beta e ficar dentro do ranking, tem chance de pegar um desses aqui, que vale 100 doleta cada um. E dependendo da raridade, você vai ter uma melhor jogabilidade. Se você não jogar o beta, não ficar no ranking, quando o jogo lançar oficialmente, você vai iniciar com o hamster. Ele é free, mas você não vai conseguir fazer lucro no jogo. Você vai aprender sobre negociação, você vai aprender um monte de coisa. Então o ideal é participar do beta. Esse aqui é outro evento que está acontecendo também no Zile com mais oportunidades de ganho, que nada mais é do que você seguir nas redes sociais, participar das atividades, retweetar, grupo do Telegram, na parte do jogo. E o melhor, só tem 237 pessoas participando. Provavelmente vocês são um dos primeiros. Tá ok, então já entenderam a importância das redes sociais. Dentro do jogo agora vamos conhecer a opção mineração. De acordo com o seu NFT, existe um hash, um poder de mineração. Ou seja, quanto melhor a raridade dele, maior a chance de você farmar o quê? A moeda do jogo. Apenas você clicando em claim. E aí você faz isso com os outros também. Você vai observar que a barra deles de energia vai ser zerada para voltar a carregar essa mineração. Já no menu meu time, você consegue observar os seus NFTs e as habilidades que ele tem. Essa primeira aqui, por exemplo, tem a habilidade de mais 43 de pump e dump de determinado token quando você for para o PVP. Market Squeeze. E também há outras habilidades que você precisa desbloquear evoluindo o seu NFT. Já na parte de Banksters Academy, você vai fazer a cunhagem dos NFTs. Pede ali que seja nível 5. Então não tem como eu fazer agora. Depois eu trago um vídeo para vocês se você quiser. Em Leaderbird, você observa o ranking. Aqui que está aquela recompensa do evento do NFT. Olha o time left ali. Faltam 5 dias para os top 100. Aparece o nome da conta, tudo direitinho. Quanto de recompensa tem? Pessoal, importante. Não esqueça que você está em beta. Tudo isso aqui será resetado. Super justo, né? No lançamento oficial vai começar todo mundo igual. Seja uma conta free, seja aqueles que obtiverem um NFT. A própria equipe do Banksters mostra isso aqui. Seja bem-vindo. Considere essas informações antes de você jogar. Estamos numa versão beta. É limitada. E aí bastaria você clicar em play agora para você poder selecionar uma corrida de investimento jogando contra outros jogadores. Você clicaria para poder selecionar uma sala. Em seguida, em continue. Feito isso, escolha 5 criptomoedas que o seu banqueiro vai negociar. É aí que você começa a usar a sua estratégia. Vai de pump ou dump. Feito isso, clicou em ok. Você vai aguardar conectar com outros jogadores. Após encontrar a partida, vai iniciar. Agora você consegue observar na parte superior que tem um time. Para cada rodada, são 5 rodadas. Essa parte aqui você observa que algumas outras pessoas solicitaram diferentes criptomoedas. Não tem problema nenhum. O que acontece é que você tem que fazer uma pontuação maior que elas. E aí entra um derivativo. Não é a criptomoeda que está subindo ou caindo. E sim a estratégia que você vai utilizar agora olhando para essa parte aqui dos NFTs. Cada NFT tem uma habilidade como eu mostrei para vocês. E essa habilidade pode ser melhorada de acordo com o seu level. Agora vai entrar na segunda rodada. Uma vez que você observa que determinada criptomoeda que você escolheu precisa de uma melhoria para você ter chance de fazer uma pontuação a mais, é onde você pode utilizar essas funcionalidades aqui que são características inerentes de cada NFT. Com chance de pump, dump, market squeeze e muito mais. É aí que entra aquela parte de negociação mais jogo. Por isso que a melhor coisa que você faz é aproveitar o beta. Que é o quê? 100% gratuito. O que vai onerar você? Nada. E você vai aprender um pouco sobre essa parte do mercado. Por fim, virá a quinta e última rodada. De acordo com as habilidades que você escolheu, você vai observar como que você ficou no ranking. Onde você vai observar aqui no finalzinho sua colocação, suas recompensas e voltar para o lobby. Lembrando, é claro, que as primeiras partidas são as mais difíceis. Até se habituar ao mercado e as habilidades inerentes que cada NFT tem. Tamo junto! Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo insano e gratuito. Se desejar que eu traga mais vídeo, põe aqui no comentário. Valeu!